Olá pessoal, eu sou o Bia Kicis e eu estou aqui com o Miguel Nagib, que é o idealizador do movimento Escola Sem Partido. E hoje, sem dúvida, é um dia de uma grande vitória. Miguel, eu quero te parabenizar e queria que você contasse para o pessoal o que é que nós estamos comemorando, na verdade. Pois é, gente. Hoje foi aprovado na Câmara Municipal de Jundiaí o projeto Escola Sem Partido. Foi, de fato, uma grande vitória. A Câmara estava lotada de apoiadores do projeto. Foi uma vitória realmente esplêndida. Os vereadores de Jundiaí estão de parabéns. O vereador Albino, que propôs o projeto, e todos os vereadores. Parece que foi de 11 a vitória. Foi de 11 a 7. Então, nós esperamos agora que o prefeito Luiz Fernando Machado, que foi o deputado estadual que apresentou o projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando ele era deputado estadual, sancione o projeto que agora vai para o Executivo. Enfim, eu estou muito feliz. É a primeira grande cidade do país, Jundiaí, uma cidade que tem 500 mil habitantes, a aprovar o projeto Escola Sem Partido. Eu estou muito contente e eu acho que é motivo da gente comemorar essa vitória. E muitas outras virão na esteira dessa. Cada projeto aprovado pavimenta o caminho para a aprovação de novos projetos. Então, é isso que nós esperamos. E eu acho que agora isso vai virar uma grande onda. E vai ser uma vitória da família, uma vitória da liberdade de consciência e de crença. E uma vitória da democracia brasileira. Miguel, e esse projeto está sendo apresentado em municípios, em estados, na Câmara, no Congresso Nacional? Exatamente. É o seguinte, legislar a respeito dessa matéria é uma competência comum da União Federal, do Congresso Nacional, dos estados e dos municípios. Cada um desses entes federados tem competência para legislar para o seu próprio sistema de ensino. Então, o município de Jundiaí aprovou a lei de Escola Sem Partido para as escolas pertencentes ao sistema municipal de ensino. Se o Congresso Nacional aprovar o projeto que está tramitando, também do Escola Sem Partido, este projeto aprovado na Câmara e no Congresso e no Senado, enfim, no Congresso Nacional, valerá para todo o país. Mas, se não for aprovado, Jundiaí já está com o projeto Escola Sem Partido vigorando no sistema municipal de ensino. Sem dúvida, é uma vitória maravilhosa, é uma cidade grande, no estado de São Paulo, que é um estado para o qual todos os olhares se voltam sempre, né? Tudo que acontece em São Paulo acaba repercutindo no resto do país. Mas existem outras cidades também, pelo Brasil, que já aprovaram o projeto, não é isso? Olha, em Campinas, recentemente foi aprovado o projeto Escola Sem Partido, em primeiro turno de votação. Agora haverá, se eu não me engano, agora no dia, enfim, no mês de outubro, uma audiência pública, da qual eu vou participar, e após a audiência pública haverá o segundo turno de votação, com grande chance também de ser aprovado. Campinas é a segunda maior cidade do estado, a segunda ou terceira maior cidade do estado, e isso vai ter um efeito de dominó, eu acredito, que é isso que vai acontecer. A partir da aprovação do projeto de Campinas, eu soube que em Pedreira também o projeto já foi aprovado, e agora, eu acredito que vai ser uma onda, a onda da liberdade de consciência e de crença, a onda do respeito ao direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, e a onda do respeito ao estado de direito e à democracia, porque isso que está acontecendo dentro das escolas no Brasil é uma violação à democracia. Miguel, esses projetos todos aí pelo Brasil, porque também teve na Bahia, teve no sul do país, outras cidades que eu falo, ele é uma resposta a um clamor da sociedade? Como é que você vê isso? Com toda certeza, as pessoas estão fartas, as famílias, os pais e os próprios estudantes, estão fartos desse uso político, ideológico e partidário das escolas e das universidades. Isso é uma coisa que tem causado um imenso prejuízo à educação no Brasil. Onde entra a ideologia, sai a ciência, Bia. Então, o país está sofrendo enormemente com o aparelhamento político e partidário do sistema de ensino, que só tem favorecido o PT e seus partidos satélites. São essas as únicas entidades que lucram com a doutrinação das escolas. Olha, comparado ao prejuízo que vem sendo causado à educação no Brasil, o petrolão é fichinha, Bia. A grande corrupção que acontece no Brasil é o uso político e partidário do sistema educacional. Perto desse uso, que já tem 40, 50 anos que isso vem acontecendo no Brasil, desde a década de 80 do século passado, o sistema de ensino vem sendo usado para fins políticos e partidários. Então, isso vale mais do que muitos petrolões. É importante a gente entender que o aparelhamento político e partidário do sistema educacional é corrupção. É uma corrupção que desequilibra a nossa democracia, que frauda a nossa democracia. Então, nós precisamos lutar contra essa corrupção, essa corrupção disfarçada de educação, que vem sendo promovida dentro das escolas, do segredo das salas de aula em todo o país. Miguel, mais uma perguntinha. A gente sabe que os nossos opositores, eles têm combatido de forma ferrenha, uma escola sem partido, inclusive com ações judiciais. E a gente sabe que o Supremo, o ministro Barroso, já deu um despacho contrário a uma lei semelhante à escola sem partido, no Nordeste, uma cidade lá no Nordeste. E agora, como é que fica, Miguel, se o Supremo disser que o projeto é inconstitucional? Bem, o que acontece é o seguinte, em que consiste o projeto Escola Sem Partido? É uma lei muito simples, que torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, de um cartaz com os deveres do professor. Caso o Supremo considere que a lei que determina a fixação desse cartaz nas salas de aulas é inconstitucional, o que é que nós vamos fazer, Bia? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distribuir aos estudantes brasileiros adesivos como esse daqui, para que eles coloquem nos seus cadernos. Está aqui, isso é um caderno com o adesivo da Escola Sem Partido e com os deveres do professor na contracapa. Então, os estudantes saberão que esses deveres aqui existem. É o dever de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, é o dever de não prejudicar os alunos que discordam do professor, o dever de respeitar o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Isso tudo está aqui. Então, se o Supremo declarar, eu acho que isso não vai acontecer, mas caso o Supremo declare essa lei inconstitucional, muito bem, nós vamos, em vez de colocar o cartaz na parede das salas de aula, nós vamos colocar na capa do caderno dos estudantes. Miguel, lendo esses deveres aqui, o que eu penso é o seguinte, inconstitucional é declarar isso daqui inconstitucional. Miguel, parabéns pela ideia, pelo seu engajamento, por tudo que está acontecendo no Brasil. Você lançou essa semente e agora a gente está vendo aí florescer e já estamos começando a colher os frutos. Pessoal, um grande abraço e Escola Sem Partido já! Tchau! 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 Tchau!